Minutos. Vamos administrar aí, em seguida, a sua excelência, Ivan Valente, para poder encerrarmos a sessão. Senhoras e senhores deputados, funcionários dessa casa e todos aqueles que nesse momento nos assistem pela TV Câmara, gostaria muito de poder fazer uso da fala durante a sessão de cassação do deputado Eduardo Cunha. Mas como não haverá possibilidade para que todos os deputados usem da palavra, aproveito essa sessão para deixar aqui a minha mensagem. Eu não quero hoje falar sobre o cidadão Eduardo Cunha, e sim sobre o personagem Eduardo Cunha, o personagem que, ao longo de sua vida, desempenhou diversos papéis. O papel de caixeiro viajante, vendedor de carne enlatada para a África, até hoje nunca comprovado. O papel de lobista. Quem não se lembra daquela famosa emenda, tio Patinhas, na votação polêmica da MP dos Portos? O papel de fariseu, aquele que registrou carros importados, comprados com dinheiro de propina, em nome de uma empresa fundada por ele, chamada Jesus.com. O papel de psicopata, aquele que chega ao ponto de acreditar nas suas próprias mentiras. E é justamente pelas suas mentiras que ele será caçado na noite de hoje. Foi justamente no dia 12 de março de 2015 que ele pregou a mentira pela qual será caçado hoje. Eu o questionei na CPI da Petrobras. Foi minha pergunta no dia 12 de março de 2015, quando perguntei, deputado Eduardo Cunha, Vossa Excelência pode afirmar que não possui contas no exterior, em seu nome, ou em offshore? E dali veio a mentira. Dali se originou o seu processo de cassação, porque ele mentiu aos deputados. E fiz aquela pergunta ao deputado Eduardo Cunha, com a convicção de que um mentiroso, quanto mais, não iria falar a verdade, porque ela representaria a sua condenação. E assim como fiz naquele dia, quero hoje fazer uma declaração que talvez as autoridades venham, após o aprofundamento das investigações, tomar o conhecimento público. Eduardo Cunha não tem só os 50 milhões de reais que seu afilhado Fábio Cleto, ex-vice-presidente da Caixa, e extorquiu da propina da Carioca Engenharia para as obras do Porto Maravilha, e que estão depositadas em contas em diversos países. Eduardo Cunha não tem só os 5 milhões de dólares que Júlio Camargo afirma ter depositado em conta dele em offshore, no exterior. Eduardo Cunha não tem somente o dinheiro que as empreiteiras, em suas delações premiadas, revelaram ter repassado a ele, ou então o dinheiro que recebeu de seus afiliados na Petrobras, Jorge Zelada e Nestor Cerveró. Senhor presidente, meus colegas deputados, Eduardo Cunha está para a política, assim como Ricardo Teixeira está para o futebol. São mafiosos. E Eduardo Cunha é um mafioso da pior espécie. Teve coragem de colocar milhões de dólares na conta de uma menina, sua filha. Usou a sua mulher e seus filhos para encobrir as suas falcatruas. De quantos milhões Eduardo Cunha é proprietário hoje, em suas dezenas ou quem sabe centenas de trusts, offshores e contas no exterior, talvez o doleiro travestido de investidor, Lúcio Funaro, possa responder. Ou quem sabe o seu outro comparsa, que foi preso na máfia dos combustíveis, Ricardo Magro. Ou quem sabe ainda, o seu Altair, aquele que entregava dinheiro em táxi do Rio, nas casas de alguns aliados seus aqui em Brasília. Se a corrupção pudesse ter um rosto, uma face esculpida, um quadro pintado, ele seria certamente o de Eduardo Cunha. Mais do que um mentiroso, é um cínico, frio e calculista. E não foi por outro motivo que PC Farias o escolheu para ser arrecadador de campanha de Fernando Collor, no estado do Rio de Janeiro. Recentemente, tivemos o afastamento do advogado-geral da União, doutor Medina Osório. E quem articulou a sua queda foi Eduardo Cunha, em uma operação destinada a abafar a Operação Lava Jato. A votação de hoje não é só a cassação de Eduardo Cunha. É a definição de quem quer que a investigação da Lava Jato prossiga e ponha os ladrões do dinheiro público na cadeia. Ou aqueles que querem que tudo seja abrandado e a verdade completa não venha ao conhecimento da população. A primeira etapa, Eduardo Cunha venceu. Prometeu que tiraria o advogado-geral da União antes da votação. E ele foi afastado na última sexta-feira. Resta saber se a cabeça de doutor Medina vai mudar o voto dos deputados ou se pela primeira vez na vida irá errar o seu cálculo. E acredito que sim. Aqueles que nos assistem devem entender que não é somente a cassação de um mandato. O que está em jogo é se a Lava Jato vai prosseguir ou parar. Eduardo Cunha é apenas um símbolo, um motor dessa engrenagem que fez da política brasileira uma máquina de corrupção a serviço de pessoas inescrupulosas. Eu não gosto de misturar as coisas. Mas o deputado Eduardo Cunha, que afirma ser evangélico, deveria se lembrar de algumas passagens da Bíblia nesse momento decisivo para a sua história. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E esse, talvez, tenha sido o seu maior erro. Amar ao dinheiro... Presidente, só para informar que a bancada do PT está toda aqui para votar aqui na cassação. Presidente, só uma questão de... Presidente, só uma questão de... Toda a bancada do PT está aqui... Nós temos que ser a dizer...